Olá, patriotas! Olá, cristãos! Olá, família brasileira! Olá, irmãos católicos! Olá, meus irmãos evangélicos! No próximo dia 11, anote aí! Dia 11 de abril, um domingo, estaremos todos de volta às ruas por uma mobilização nacional, isto mesmo, nacional, em todos os estados do país, a marcha pelo Brasil! Marcha da família cristã pela liberdade! É isto mesmo, todo povo cristão nas ruas! Orando e clamando a Deus! Chamando a atenção das autoridades para a nossa liberdade! Pelo nosso direito de trazer o sustento para casa! Pelo direito de exercer a nossa fé! Portanto, não esqueça! Domingo, dia 11 de abril, estaremos de volta às ruas! Por Deus, pela nossa família! Pela nossa liberdade! Marcha da família cristã pela liberdade! Dia 11 de abril, em todo o Brasil! Venha fazer parte dessa história! Domingo, dia 11 de abril, 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 dia Obrigado.